Nosso repórter Júnior Medeiros está ao vivo, já que está acontecendo neste momento na capital a solenidade de filiação de novos integrantes do Partido Renovação Democrática. Quem está acompanhando tudo é o Júnior. Eu quero saber, Júnior, quem está aí, quem vai se filiar? Doutor Pessoa está por aí, PRD, que é uma junção entre o Partido Democratas e o Partido Patriota. Boa noite, Júnior, é com você. Olá, Bia, muito boa noite para você, boa noite a todos que nos acompanham neste momento. Você deve estar ouvindo já toda essa barulheira, porque acontece neste momento a solenidade de filiação de novos integrantes do PRD, que é o Partido Renovação Democrática, que acontece aqui em Teresina, o PRD, que é resultado aí da fusão de outros dois partidos, que é o Republicano, perdão, que é o Patriota e o Democrata. Hoje esse encontro acontece aí com vários nomes aqui em Teresina, e hoje esse encontro com esses nomes também deve trazer aí a filiação do vereador Alain Brandão, do PDT, do superintendente Roncalli Filho, do MDB, do Juca Alves, do Republicanos. Outros dois nomes também, Bia, devem fazer parte aí dessa filiação, que é do secretário Alain Cavalcante, do Republicanos, e do secretário Renato Begé, do PRD. Olha só, Bia, outros nomes também devem fazer parte, você aí de casa aí deve estar acompanhando nessa cartela, o todo partido abriu uma janela partidária entre diversos nomes aí para o partido, que abrange aí o Alain Brandão, do PDT, o Bruno Vilarinho, do PTB, a Graça Morim, do Progressistas, o Inácio Carvalho, do Progressista, o Marquinhos Costa, do Republicanos, o Astor Levino, do Republicanos, e o Renato Begé, do PSD. Bia, olha só, nós conversamos agora há pouco com o Marquinhos Costa, presidente municipal do PRD, que trouxe aí falando sobre a expectativa do partido e sobre esses nomes que devem compor aí a chapa do partido. Vamos ouvir o que ele disse. Na nossa capital já vai nascer com seis vereadores filiados, a maior bancada na Câmara Municipal, mas não só eles, a gente está montando uma grande chapa, uma chapa equilibrada, forte, do mais diversos segmentos da nossa sociedade. Estarão se filiando também hoje os superintendentes da Saad Sul e Saad Norte, o Roncalim e o Juca Alves, assim como o Alain, que foi um velhíssimo trabalho na Secretaria de Assistência Social. Além dele, nós temos a Valdelice, que faz um trabalho, que vem do ramo empresarial, temos a Ana Seller, que vem aí representando a educação do nosso município. Então, é o que a gente vem tentando fazer, montar uma chapa cada vez mais forte e representativa na nossa capital. Hoje a nossa chapa faz cinco vereadores. Agora a gente, no dia 25, onde teremos um novo ato de filiação, onde filiaremos mais dez nomes, a gente vai escolher esses nomes, conversando com quem já está no partido. Eu acho que se tudo caminhar do jeito que está caminhando aí, nós vamos um a seis, sete vereadores, fazendo aí a maior bancada da Câmara Municipal. Então, tá aí, Bia. Nós também tivemos aí a participação do Bruno Vilarinho, presidente do PRD aqui no Piauí, trazendo aí, falando sobre a possibilidade do prefeito de Teresina, Doutor Pessoa, também fazer parte aí da chapa do PRD. Vamos ouvir o que ele diz. Hoje nós estamos filiando 15 pré-candidatos a vereadores. É um partido que se inicia agora, mas já se inicia com a história. O nosso intuito é de fazer uma chapa bem robusta e bem forte, para que a gente possa eleger de seis a sete vereadores no ano de 2024. Hoje está vindo 15 nomes se filiar no partido, entre eles, seis vereadores de mandato. Vereador Bruno Vilarinho, vereadora Graça Morim, Marquinhos Costa, Alain Brandão, Pastor Levino e Renato Beger. Temos também Roncalo e Filho, Alain Cavalcante, Juca Alves, Professora Val, Professor Chimendes, Ivo do Esporte, Andrezinho dos Direitos Humanos. Então, hoje é o primeiro ato de filiação. Dentro da janela partidária, iremos ainda fazer mais dois atos de filiação, para que a gente possa lançar a chapa com os 30 nomes competitivos para a eleição de 2024. O PRD hoje compõe a base da Prefeitura Municipal de Teresina e dá sustentabilidade à gestão do prefeito. Então, com certeza, o partido vai dar apoio à gestão do prefeito Doutor Pessoa. Então, está aí, Bia. Continuo por aqui nessa solenidade aí de filiação de novos nomes, que deve compor aí a pasta, aliás, a chapa do PRD aqui no Piauí. Dentre eles também há uma expectativa para a chegada aqui do prefeito de Teresina Doutor Pessoa, que há toda uma expectativa para a vinda dele aqui, para a nomeação desses novos nomes aqui nesta solenidade. Bia, eu volto contigo. Obrigada pelas informações, Júnior Medeiros. De fato, está tudo muito movimentado. O jogo político local começa a ganhar forma. As chapas estão grandes. A ambição também, no sentido de quantos querem eleger, também está grande. E isso a gente pode falar sobre todos os partidos. Obrigada.